Boa noite, presidente aqui em exercício, vereadora Edna Martins, a Gerana Damos na mesa, em nome de vocês, saudos dos demais vereadores da casa, população presente, quem acompanha em casa e os funcionários. Dentre tantas questões importantes para poder falar hoje, até mesmo em razão dos acontecimentos da última semana, eu vou focar a minha fala na questão da mulher, até mesmo pela simbologia do dia, vou deixar os comentários sobre a política nacional para a semana que vem. E quero pegar dois exemplos de situações que aconteceram nesse mês e nessa semana aqui em Araraquara, no que se refere às mulheres, não com o intuito de fazer a demarcação política mesquinha pequena, mas acho que para poder salientar o tamanho das nossas dificuldades e um quanto, muitas vezes, um passinho para frente e dois para trás, prejudica muito, muito quando a luta diz respeito aos direitos e às conquistas que a gente consegue com muita dificuldade. Então, um caso diz respeito à Câmara Municipal de Araraquara, que eu acredito que pecou de uma forma muito ruim, se equivocou bastante, quando faz ou segue a decisão do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres em modificar o prêmio que seria de merecimento à irmã Edith para poder entregar o prêmio para a primeira-dama Zé Barbieri. Foi instituído um prêmio aqui em Araraquara, no ano de 2012, Eleyeta Safiote, que, naquele momento, diferente dos outros títulos que os vereadores têm a iniciativa de entregar, essa é uma honraria que a Casa concede, com um foco muito específico de premiar mulheres que têm na sua vida dedicada à luta feminista, seja na academia, seja no terceiro setor, ou também que fazem a sua vida uma ferramenta de luta para a promoção de igualdade social e de justiça de outros segmentos. Eu tenho um histórico aqui das recebedoras dos prêmios anteriores, Eleyeta Safiote, a doutora Clara Peckmann foi a primeira homenageada, a doutora Leico, a professora Leico foi homenageada, a Maria Lúcia Gil do Amor Exigente foi homenageada e, no ano passado, foi a Silvia Brunetti. Pessoas a quem temos muito respeito, acho que admiração pelo exemplo de vida e de luta, dedicação suas à comunidade de Araraquara, às causas a que sempre se empenharam. Nesse ano, por indicação majoritária, a irmã Edith finalmente foi indicada pelo Conselho das Mulheres, todos os vereadores, entidades da cidade podem participar com a indicação de uma mulher para poder receber o prêmio e a definição cabe ao Conselho das Mulheres. E o Conselho das Mulheres reconheceu a legitimidade e determinou, pela entrega do prêmio, a irmã Edith a gente deveria realizar uma cerimônia, um ato nesse mês. Eis que o setor de comunicação da Câmara entrou em contato no local onde ela está, falou com a Madre Superiora, a irmã Edith faz 83 anos esse ano, está com a saúde debilitada, portanto, para sair do local e participar de uma cerimônia onde as pompas lhes seriam devidas, ela estava impossibilitada. Nada mudaria o fato, nada impediria o fato de que nós fôssemos até o local entregar a homenagem que, antes de tudo, um reconhecimento que a cidade faz à história e ao trabalho dessa mulher. No entanto, diante do impedimento da irmã de sair do local, o setor de comunicação da Câmara entrou em contato com o Conselho das Mulheres, que, ao invés de também defender uma alternativa para que a gente fizesse justiça, a homenageada preferiu contemplar a segunda, que é a primeira-dama, a Zee Barbieri. Eu quero dizer que, no que se refere à pessoa da primeira-dama, a Zee, eu acho que ela tem credenciais e fundamento para ser homenageada e receber todo o respeito que a cidade lhe deve, dentro das suas atribuições, do trabalho que faz à frente do Fundo Social, que a gente reconhece que é importante, que é positivo e que é bastante elogiado. Porém, não é um trabalho histórico que tem relação com as características e, na verdade, o objetivo do prêmio da Elieta Safiotti. Eu acho que é uma forma de até desqualificá-la, porque existem tantas outras honrarias que eu acho que seria legítimo que ela recebesse, mas, principalmente, que a Câmara Municipal não tratasse um prêmio desse de uma forma política, mas é de mérito. A irmã Edith merece esse reconhecimento e eu soube isso hoje ainda, para piorar a situação, de que a Madre Superiora, confundindo os Chicos, que teriam entrado em contato lá, porque aqui, no nosso caso, é o Chico, a Madre Superiora ligou no EJA para informar que a irmã estaria disposta a receber. A gente poderia fazer uma comissão e ir até lá entregar. E nem o recado para a gente chegou, porque falou com o outro Chico do EJA. Ela está na cama, ela tem dificuldade, ou seja, nem essa comunicação aqui com a casa a gente teve. Então, eu quero deixar aqui os meus protestos, porque é um momento onde a gente teria para reconhecer, dentro desse universo, de tanta mulher que se dedica, que dedica a sua vida, que dedica, muitas vezes, sacrifica o convívio com a sua família para lutar pelo direito de quem tem deficiência, das pessoas com problemas mentais, das diversas áreas da saúde, mulheres que lutam por criança, por adolescente, pela alfabetização, mas mulheres que também lutam pelo direito das mulheres, e isso, muitas vezes, é pouco reconhecido. Esse prêmio vem para poder valorizar um esforço, um trabalho, que até há muito pouco tempo no Brasil e ainda hoje, é desqualificado, muitas vezes. E acho que a Câmara errou, e eu penso que não cabe retirar o prêmio agora, que foi concedido à ZIC, que tinha sido a segunda indicada, mas eu acho que a mesa deve tomar alguma atitude no sentido de corrigir ou de fazer valer uma situação que eu acho que é, no mínimo, de justiça. Uma mulher completa, 83 anos, dos quais 60 anos da sua vida, foi dedicada a promover a alfabetização, a levar à luz, esclarecimento, o conhecimento, o saber, a população mais vulnerável, mais excluída da nossa cidade, que foi modelo para o Brasil. Então, desde já, eu quero deixar aqui um beijo e meus parabéns à irmã Edith. O outro fato, disso respeito à situação polêmica da última semana, envolvendo algumas alunas da Unesp, que moram na região do Carmo, que foram, seguidamente, por vários dias, insultadas, abordadas e molestadas por um sujeito que, pelo jeito, vivia na rua. E a forma como o caso delas foi repercutido na cidade, na minha opinião, foi extremamente injusto. Primeiro, que é óbvio que, do ponto de vista legal, se eu sou xingada, se eu sou perseguida, e eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu não tenho a questão material para provar. Mas não deixa de ser uma violência, e as autoridades têm que tomar alguma atitude. Segundo, o Porsani deu uma explicação pública, dizendo que o cidadão, em questão, já havia sido recolhido, estava sem documento, não quis tratamento e foi devolvido. Portanto, se a pessoa não quer ajuda e está incomodando outros, a assistência social simplesmente vira as costas, não acontece nada. E, por fim, o que eu acho mais grave, o centro de referência da mulher, cadê? O que é que vocês fizeram? É sabido, a gente tem pesquisa. Mais de 90% das mulheres da cidade de Araraquara não sabem que esse espaço existe. O mínimo que essas meninas tinham que ter tido é um acolhimento, conversar com uma psicóloga, com um advogado, passar segurança, elas estão fora da sua cidade. Eu já estudei fora de Araraquara, eu sei como é que é, muitas vezes, a gente ser visto de forma discriminada, porque eu fui simplesmente estudar para buscar o melhor para mim, muitas vezes era mal vista, como acontece muitas vezes com estudante aqui, elas não tiveram não só o acolhimento de ninguém, como a imprensa ficou fazendo plantão na delegacia para ver se a pessoa voltava com a prova. E não caga ela. Então, assim, no Dia das Mulheres, eu acho que, apesar de muita coisa para comemorar, graças à nossa garra e à solidariedade de muitos homens, algumas coisas aqui na cidade de Araraquara precisam melhorar. Prefeito Marcelo Barbieri, por favor, equipe o centro de referência da mulher, a gente está sozinho nessa cidade. Obrigada. Obrigada.